Vitamina para acabar com a sua fome. Perca peso de maneira rápida e saudável. Olá pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Você que é novo por aqui já se inscreve em nosso canal e ative o sininho para receber as novas notificações de vídeos. Não esqueçam de compartilhar essa incrível dica com os seus amigos e familiares. Também não esqueça de deixar de qual cidade e o seu estado que você está nos acompanhando. Agora vamos mandar um grande abraço especial para alguns inscritos do nosso canal que sempre estão interagindo. Obrigado galera por interagir no nosso vídeo. Assim como sucos detox, as vitaminas também conseguem auxiliar no processo de perda de peso. Preparado com ingredientes naturais que melhoram o sistema digestivo. Uma excelente pedida para hidratação do corpo e também ajuda a desintoxicar o organismo, já que tem efeito diurético. Essa característica também é ótima para quem tem problemas de hipertensão, pois o consumo contribui para diminuir a pressão arterial. Uma boa alternativa de vitamina detox saudável, além de ajudar a emagrecer com saúde, a vitamina detox ajuda a prevenir muitas doenças. Além disso, as vitaminas detox vêm fazendo o maior sucesso, pois são gostosos, saudáveis e detonam aquela fome fora de hora. Mas as vitaminas detox podem ser ainda mais úteis no seu dia a dia. Vitamina para acabar com a sua fome. Perca peso de maneira rápida e saudável. Além de alimentar, ela pode fazer o papel de desintoxicar organismo. Pensando nisso, desenvolvemos essa receita poderosa de vitamina detox, para você se alimentar, promovendo aquela faxina básica nas toxinas. A vitamina irá melhorar as funções de diversos órgãos, livrando o sistema cardíaco do colesterol e promovendo uma perda de peso saudável. Os benefícios da vitamina incluem também reduzem o apetite, eliminar substâncias nocivas do corpo, eficiente para a perda de peso, repor a energia do corpo, reidratar o corpo, reduzir os problemas no fígado. Iremos lhe mostrar agora como é feita essa incrível receita da vitamina para acabar com a sua fome. Ingredientes. Duas bananas maduras. Cinco ameixas. Quatro colheres de sopa de leite em pó desnatado. Uma colher de sopa de aveia em flocos. Uma colher de sopa cacau em pó 100%. Trezentos mililitros de água. Modo de preparo. Primeiro, retire a casca da banana, coloque diretamente no liquidificador. Segundo, coloque as ameixas no liquidificador. Terceiro, despeje o leite em pó desnatado no liquidificador. Quarto, coloque no liquidificador uma colher de sopa de aveia em flocos. Quinto, uma colher de sopa cacau no liquidificador. Sexto, despeje no liquidificador as 300 mililitros de água. Sétimo, bata de 3 a 5 minutos até formar uma mistura homogênea. Oitavo, coloque em um copo e sirva-se. Esperamos que tenha gostado do conteúdo do nosso vídeo. Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de recomendar esse vídeo para aquelas pessoas que estão precisando perder peso ou que você tem certeza que irá gostar do nosso conteúdo. Um grande beijo e um abraço. Até o próximo vídeo.